Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou DanRobb e sou de mais nada, já sabe, deixa aquele likezinho no vídeo, custa nada de graça e hoje vamos continuar aqui com a versão 2.0 da Yldrim Estão fazendo aqui uma build para sobrevivência, lembrando, o que for verde é a conta babyzinha, não são aqueles mods ultra high-tech, mas é eficiente, beleza? Bom, o que a gente vai fazer na Yldrim, gente? A gente basicamente vai usar dois dela aqui, tá vendo? Agora, absorve uma porcentagem dos escudos e armaduras dos inimigos próximos para reabastecer os escudos e sobre-escudos da Yldrim, também remove os efeitos de status da Yldrim e seus aliados, tá? Às vezes, se quiser, pode usar o 3 também, tá vendo? Cria uma aura de escudos protetora ao redor dos aliados, inimigos que se aproximarem dos aliados protegidos receberam um dano, o que faz que eu não uso muito, eu uso mais a 2 aqui, beleza? Eu uso 2, vai bater no mato do inimigo, a 4, se por acaso o bicho pegar lá, você usa para ultar e cair, mano, mas só que serve mais para outras pessoas, outros amigos, né? Beleza? A primeira aqui a gente não vai nem usar, tá? A gente vai usar pra gente a segunda aqui, e a passiva da Yldrim é legal, ó lá, recebe invulnerabilidade por um curto período após os escudos serem esgotados, beleza? Vamos lá, o que a gente vê aqui na buildzinha da nossa Yldrim 2.0? Aqui, gente, tá vendo? É que pena que eu não coloquei uma forma umbra nela, uma forma umbra, uma forma aura, que eu poderia estar usando uma outra, porque assim, pode estar trocando também, ó, eu não tenho. Então, por enquanto, para não mexer, eu gastei só 2, eu só gastei 2 formas, né? Então, o que tem para hoje é isso aqui, tá? Confesso que eu poderia, sabe, fazer o que? Vou usar isso aqui, ó, inimigo radar. Vou deixar aqui, ó, tá? Mas pode deixar a coisa do Project também, me ajudar um pouquinho. Olha que... Nossa, isso aqui, isso aqui, isso nem serve para ela, ela não usa energia, entendeu? Vou deixar isso aqui por enquanto, mas não tem nada assim que fosse... Hum, é, vai ser isso aqui mesmo, beleza? O que que tem aqui também, ó? Eu queria pôr isso aqui, ó, tá? Para ajudar na minha melee, mas... Eu teria que colocar uma forma aqui, ó, é o seguinte, é essa forma que eu queria colocar, quer ver? Isso aqui também, ó, uma forma aura. Porque com isso daqui, gente, você pode colocar qualquer tipo de forma lá, qualquer tipo de... Nossa, qualquer tipo de aura. Nossa, hoje é domingão, né? Domingão é preguiça, tá? Quem quiser colocar, tá? Na conta principal, você viu que tá bem melhor. Mas aqui funciona, beleza? O que que a gente fez? Como tem que ter bastante escudo, então eu coloquei o que dá escudo, ó. Tá aqui a armadura aqui também, para ficar mais tanque lá, beleza? Porque aqui, se chegar aqui, ó, reduz o dano recebido em vida, tá? Confesso que até podia mudar alguma coisa aqui, mas eu vou deixar aqui, porque colocar mais meu escudo, por exemplo, eu não fico tomando hitkill. Joguei um vigor aqui, ó, também para ter escudo. Aqui também mais escudo, tá vendo? Um adaptation. Gente, eu fiz um shotzinho, um videozinho, um curtinho. Vou deixar lá embaixo, quem quiser assistir, para onde formar o adaptation, tá? A gente vai fazer vários vídeos sobre os mods também. Aí coloquei aqui também, ó, tá? Alguro, acorde, tá vendo? Palmas de escudos, aqui um pouco mais de duração, tá? Da habilidade, tá? Porque essa aqui, a gente vai usar essa aqui, é o 2. Até poderia ter essa aqui, sabia? Até poderia ter o... É que não sei, com o 7. Não sei se... Não, é que na verdade o 2 seria interessante, mas eu vou deixar aqui. É que não tem outro mod, assim, para colocar aqui, com o curso 7, que seria eficiente. Então eu teria que mudar a build, né? A gente não vai ter. Não vai ter nada com o curso 7 aqui, tá? É, é difícil porque 7 é muito raro, tá vendo? Joguei aqui um pouquinho mais de alcance, ó, na habilidade, né? Para usar o 2, né? Porque o nosso raio aqui é de 9 metros. Aqui seria legal o alcance também, mas eu não tenho nada aqui. Não, eu vou fazer aqui, se bem? Ó que legal, ó. Só vai ter uma... É um... Aqui, ó. Aí, legal. Ó, achei uma solução, tá? Por quê? Aí eu tenho o meu alcance um pouquinho maior, ó. 11 metros, tá vendo? Eu uso 2, tá? Para bater nos inimigos e estar recebendo um pouco do escudo deles. Legal, né? É, e está no limite aqui, tá? Você pode também estar mexendo aqui, ó. No Steel 5, se quiser. Eu deixo o gladiator aqui para combar com a minha meninzinha, tá? Beleza? E aqui daria para mexer também, rapaz. Só que... Só que eu não sei o que a gente poderia colocar aqui. Tá? Aqui, ó. É uma opção boa para vocês que estão mexendo também, tá? Aí eu joguei um guardia e um barreira. Barreira, né? Barreira agora. Ao receber danos de escudos, 100% de chance de restaurar todos os escudos. Insaneamente. Esse modzinho aqui, esse arcaneu é excelente para ela. Show! E vamos mostrar... Deixa eu mostrar rapidinho para a minha seltrinha. A seltrinha sem riven. Quem quiser copiar aqui está de buenas. Beleza? Só copiar... Para copiar... Simples do Windows. Shift e o S você copia. Temos aqui agora... Nossa Dual E-Core. Rapaz. Aqui, ó. Com essa buildzinha aqui, ó. Tá? Lembrando, essa arma aqui, você compra lá no dojo. E ela já vem com toxina, tá, gente? E aí você pode aumentar a toxina dela. Como coloquei mais aqui. E fiz um viralzinho, ó. Joguei um gelo aqui. Beleza? Aí eu joguei esse gladiator aqui para combar lá que está lá colocado. E tem esse aqui, ó. Legal, hein? Esse canis. Tá? Pode estar fazendo outro abismo também, tá, gente? Aí tem o Whipping Hounds e o Blood Rush. Eu vou ensinar depois no shot de hoje. Aonde está farmando o Whipping Hounds, tá? Porque eu estou usando bastante isso aqui. Joguei o alcance aqui. Mais um aumento do dano no corpo ao corpo. E... O que mais temos aqui? E o Blood Rush. Beleza? Ah, está com 1.946. De dano viral. Temos aqui também... Ah, vou deixar o Naramu Ativo aqui, ó. Lembrando, né? O nosso Power Spike, tá? O nosso Como Não Zerar. Isso aqui é excelente para a Mameli. O que daria para melhorar aqui, gente, na Yldrim, para esse caso, era colocar essa forma aqui, né? Essa Aura. Desculpa. Essa Aura aqui, ó. No lugar aqui seria excelente, tá? E aqui no Steel Fiber também dá para brincar, tá? Dá para você brincar também, ó. Então você pode colocar Steel Fiber aqui no lugar disso aqui. E aqui está livre, ó. Dá para você brincar bastante aqui, ó. Dá para brincar com muita coisa aqui. Eu não sei o que poderia fazer aqui, mas... Se você pensa aí com as calochinhas... O que daria para fazer? Beleza? Vamos lá agora no Aço. Vamos ver o que vai dar. Ó. Isso aqui também seria legal, ó. Vou fazer... Ó, vou fazer isso aqui também, ó. Ó que legal, hein? Olha, aumenta mais o dano na minha arma melee. Hum, é uma boa, gente, ó. Tudo bem que aqui é redução... Opa, pera, 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 pera. É, achei excelente, ó. C5 aí, pronto, gente, ó. Pode tirar o Steel Fiber. Vamos lá. Pena. Olha o que é interessante, ó. Não mudou nada. Pelo contrário, ó. A redução... Tudo bem. Apenas um pouco de armadura, mas praticamente não mudou nada. E aqui, ó. Eu aumentei, ó. Ó, drena para evitar o dano letal. Ó, drena energia para evitar o dano letal. Agora é o seguinte. Como ela não usa energia... Aí que tá. Se ela não usa energia, ela vai drenar energia da onde? Né? Interessante isso aqui, hein? É igual o Quick Ting, quer ver, ó. Quick Ting. Quick, é o nome... Ó, olha que legal aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Olha que legal esse aqui, ó. É que não vai caber aqui, meu. Mas é interessante, hein? Se eu for colocar isso aqui, ó. São quatro, né? Puxa vida, deixa eu ver. É... É que esse aqui também é um mod interessante, ó. Eu vou só upar para vocês verem aqui, ó. É... Mods. Vamos upar aqui, ó. Que também dá para... Esse aqui também é legal, ó. É um mod que... Antes do adaptation, o pessoal sabe demais. Ué, tudo bem. Sim. Agora vamos voltar aqui, ó. Só para a gente ter uma base. Saiu ele, né? Pode colocar Quick Ting aqui, ó. Primeiro eu vou colocar o... O Gladiator ali. Que vai ser interessante, ó. Tá? Vou deixar aqui. Mas quem quiser, eu acho que esse Quick Ting aqui também vai ser interessante, ó. Porque imagina só, ó. Dreno energia para evitar o dano letal. Eficiente, 240%. Aí que tá, meu amigo. Se ela não usa energia, ela vai drenar energia de onde? Fica aqui, fica aqui, um... Um pensamento, gente, tá? Ó, esses dois aqui vão ser bons, ó. Tá? Eu vou estar utilizando esse, que eu não tenho como colocar aqui. Porque eu tô com... Só tenho duas forminhas que eu coloquei. Mas isso aqui dá para... Deixa eu deixar a dica aí, gente. Tá? Se... Se nessa teoria, né? Se ele, tipo... Vai tirar energia de onde? Se ela não usa. Né? Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá. Na nossa... No nosso simulacro da vida real. Que é no aço. Eu gosto de fazer o aço, rapaz. Aqui, ó. Lembrando, o aço. O nível dos inimigos, escudo e armadura, tá 250% a mais. E o nível deles... Opa, nível, 100%. 100? Mais 100 de nível. Vida, escudo e armadura, 150%. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Quando eu não liberei todo. O aço, tá? Eu tô liberando aos poucos, tá, gente? Tem lugar que eu não liberei ainda, tá? Tô liberando aos pouquinhos. Ó. Opa, tem aí com o Paulist. Eu vou fazer aqui em Vênus. Ter uma missão com o mapa-corpos. Deixa isso aqui, ó. Subvivência. Aqui, ó. Subvivência, mapa-corpos. É legal, tá? Leve os 103 a 108. Vamos lá ficar 5 minutinhos. E vamos ver como essa build comporta. Depois eu vou fazer essa estira-teima. Num personagem que não... Usa energia... O Quikiting, né? Acho que é o que ele fala. Ele vai tirar energia do quê? É... É... Não dá pra pensar. Bom, antes de mais nada, já sabe, né, gente? Se tá aqui, deixa o like no vídeo. Deixa o like. Deixa o like. Não custa nada. É de graça. Mas se você deixar deslike... Eu vou aí te ver. Uhul. Bom, aqui, basicamente, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar o 2, né? Pra poder... Não morrer também, né? Pra quando eu receber um dedo no escudo, ó. Apertei o 2, ó. Tá? E aí eu pego uma parte desse escudo desses inimigos, tá? Vamos ver nossa arminha também, como tá aí. Desconfortando. Vire e mexe e faz o quê? Usa o 2, tá? Vem cá, ó. Aperta o 2. Lógico. Vai ter aqui no Lify também, provavelmente, né? Nossa, essa arminha... Essa arminha aqui, meu. Lembra, essa arma aqui, gente, essa milizinha... Você vai lá no dojo do seu plano, tá? Vai no laboratório de biologia e você compra ela lá, tá? É uma linha muito útil, ó. Vai, a bichinha, bate, bate, hein? Legal, né? Vem aqui, veja quando eu aperto o 2, ó. Deixa uma área legal. E ela... Ó, velho, eu sei de tralar a bichinha. Dá umas porretadinhas ali, né? Ó, a perda o 2, veja quando, vai lá. Lembrando, essa conta baby não tem o helmet, né? Então, aqui é o personagem puro. Não são primes, né? Lógico, se tiver prime... Tem, tem... Tipo assim, agora, agora não tem prime, né? Então, a gente vai ter que fazer a versão 2.0. As duas contas, né? Ó, a minha tá legal, viu, gente? Tá legal, a minha, ó. E eu acho que eu tô sem o BZEK nela, mas tá bom, ó. Tá batendo... O importante é a... Ó, e o Driss segurar o tranco, tá vendo? Ó, o BZEK tem bem, quase tanque, ó. Ah, bichinha. Aí, ó. Mesmo quando você vem aqui, ó. Tá, show, ó. Né, só o vermelhão. Ó lá, 115.000. Não sei se é... É, acho que faltou um BZEKzinho nessa build. Mas tá legal, dá pra brincar. É, acho que faltou um BZEK. Ia tá com status, né? Bateu. Vem, capítulo 2, me expanda. Meu, o Driss fica... Meu, o Driss, eu vou... Eu acho bacana no mapa Corpus. Porque tem muito escudo. Né? Agora, infestado, já é complicado, hein, gente. Infestado foi o Driss. Aí, eu não sei... Como ela vai se comportar, porque... Ela tem pouca vida, né? E aqueles venenos infestados, rapaz. Essa linha tá muito... Essa linha tá deliciosa de jogar com ela. Só mesmo deixar um pouquinho mais rápido. Deixar uma velocidade aqui. Tá dando um poder recado, ó. Tá matando o bichinho. Agora, eu vou pegar lá. Deixa eu pegar aqui um... O spot de vida aqui. Porque quando eu tô matando não tão rápido... A eficiência tá caindo, ó. Mas dá pra brincar ali, ó. Eu vou pegar. Vou pegar umas... Vou ficar uns minutinhos aqui. Pra ficar horas e horas, eu teria que fazer uma mudança aqui. Vou pegar mais um aqui. A gente quer ficar cinco minutinhos aqui e irra pra fora. Rapaz, eu me atrapalhei nessa porta aqui, hein. Ah, tinha um espelho dentro. Vamos lá. Vamos fazer fila aí? Vai morrer? Então tá bom. Pega dois aqui. É, o alcance é legal, hein. O alcance é interessante. Só tem que achar um... Será que aquele velho maldito não fica mexendo o saco? Que é aquele dela moeda. Ele atrapalha um pouco também aqui, viu? O alcance é legal. Tô doido, ó. Tá suavezinho, né? Eee... Tô até passeando o parque, aqui. Queria achar um lugarzinho um pouco melhor ali. Oxe. Ah, maledito. Deixa o alarme aqui, ó. É legal se você fosse uma build de farm, gente, ou até mesmo, é, o meu Dean seria excelente. Se você pegar uma corinha aí, quem não tiver Nejaze, rapaz, a corinha vai agradecer demais. Porque, aí o Dean faz assim, ó, se você apertar o 4 aqui, ó, e erguer, ó, lá, você levanta os bichos, ó, não é não, fica suave, ó. Só que assim, você não tá matando, né, mas tá gerando um monte de energia. Mas, pra quem precisar, o alcance não tá tão, pode você ter me mexido no alcance também. Pra se for um... trintaço. Não é comigo eu tô mostrando aqui falta trintaço. Mas vai pra lá, tá aí, vai pra lá que eu não quero falar não pra você não, você vai trollar meu jogo. Vai pra lá. Vai pra lá. Fecha você lá. Cadê? É, aqui, eu acho que eu tô mostrando a arma um pouco lenta, então o que eu tenho que fazer? Vou colocar o Bezek ou colocar o ataque. É o arcane, entendeu? Vamos ver agora, a gente deixaria um pouco mais rápido. Porque o guardia, eu não sei se vai ser tão eficiente aqui, mas... Tão pra brincar também, hein. Cadê o... Acólito? Cadê tu, Acólito? Esse aqui embaixo. Aqui, ó. Nossa. Opa. Essa aqui tá chatinha, hein. Eita. Ah. É, a arma tá meio lenta, né? Mas morreu. Eu tô sentindo só a falta de velocidade de ataque da arma. Vamos. Vamos pra extração. Meu gato. Vamos ver se consigo reviver elas. Ai. Chuchuca, fica aqui comigo. Aqui, ó. Olha que legal. Posso lutar aqui, ó. Lutar. Aperto o 5. De forma do Tenno. Venho aqui, ó. Incrivisível. E ressuscito ela. Ó lá. Fácil, né? Olha. E posso vir com o Tenno? Pronto, ó. Tá vendo? Ei. Vamo lá. Tá bom. Deixa eu pegar um lado de suporte aqui. Só pra garantir a nossa saída. E aí vou dar uma sugestão aqui. Do que dá pra fazer pra melhorar um pouco essa build aqui. É por baixo ou por cima? Por baixo. Pera aí. Por aqui. Não. Pera aí. Isso é uma coisa cheia de trollar a gente, né? Pra lá. Ó. Tem uma sugestão aqui pra gente. Que dá pra deixar um pouquinho melhor a build aqui, ó. Aí vou ter que testar depois, né? Mas eu acho que vai ser. Eu preciso deixá-la um pouquinho mais rápida. Então, talvez eu abriria a mão aqui de alguma coisinha aqui. Para eu deixar. Ó. Esse diásco é aqui, né? Hell Chambers. E também liga metálica, pacote de polímero, circuitos. E a malta de Fildron. Pra quem tá precisando. Eu tenho uma dicasinha aqui, ó. Pra gente dar uma... Talvez. É. Eu acho que eu faria uma mudança aqui. Tiraria um pouco o corte. E colocaria o Berserk na arma. Também. Poderia ser uma opção, ó. Tem duas opções aqui pra gente fazer aqui, ó. Depois vocês testem... Testem em casa. Tá? E veja se ficou legal. Aqui, ó. Na arma. Eu poderia fazer o que aqui, ó. Tá? Ela tá boa, tá? Talvez eu tiraria isso daqui. Tá? E colocaria o Berserker. Tá vendo? Acho que eu coloquei o Berserker aqui no lugar. Que seria uma opção legal. Né? É uma opção. Ou... Se você não quiser colocar o Berserker. Você pode vir aqui também, ó. Aqui no Eldrinho, ó. Aprimorar. Você pode colocar no... Tirar o Guardian. E colocar o... Ataque. Se você tiver, né? Lógico. Porque o ataque ele dá o quê? Ele me dá velocidade de ataque, ó. Tá vendo? É uma boa opção. Tá vendo? 15% de chance de 60% de velocidade de ataque na arma durante 18 segundos. É interessante. É... Dá pra brincar, hein? Dá pra brincar, hein? É... Falou, gente? Então tem essa aí. Essa foi a versão 2.0 da Eldrinho. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho esse... Essa é a nossa conversa. É uma live... Um vídeo de conversa, né? De ideias, tá bom? Se tiver alguma sugestão aqui, depois deixa aqui no descritivo, nos comentários também. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. E eu vou explicar depois aonde tá farmando Whipping Hounds hoje à noite. Beleza? No short videos. Tá bom? Whipping Hounds. Falou? Até mais. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau.